A gente vai dar a dica de brigadeiro, Renato. Isso aí. É coisa mais gostosa. Ó, tem várias colherinhas aqui, né? Várias colherinhas, porque brigadeiro, assim, a gente pode servir ele de colher, ele enrolado, ele como recheio, ele como base de mousse, ele como base de sorvete. Então a gente quis explicar os diferentes pontos e como ele muda usando cremes de leite diferentes ou mesmo só o leite condensado, o chocolate e a manteiga. Por exemplo, creme de leite de caixinha e de latinha com os mesmos ingredientes, olhando assim aí em casa, parece que não tem diferença. Esse daqui foi feito com creme de leite de lata, esse daqui, creme de leite de caixa, caixinha. Pega esse outro pra gente mostrar essa diferença, ó. Já tem a diferença de textura aqui. Eu gosto do de lata, porque eu acho que ele fica mais cremoso. E dá pra perceber ainda mais se puxa mais o brigadeiro na panela. O de caixa, ele fica um pouco mais... Eu não sei explicar bem. Como o de caixinha tem goma xantana, essa goma xantana é claro que vai passar pro brigadeiro. E ele fica mais puxa, como se fosse uma bala. Isso daí é por conta da gordura dele também. A proporção da gordura. A proporção da gordura. E o que que acontece? Muitas vezes as pessoas não tem o certo e o errado. Ele demora mais pra cair da lata. Caindo dá pra ver, ó. Ele fica mais consistente esse daqui, ó. Tá vendo? Mesmo com o mesmo tempo de preparo. É porque tem um espessante, né? Que é natural, mas existe, né? E pras pessoas que querem o brigadeiro um pouco mais consistente, o de caixinha é bom pra isso também. O de caixinha, ele chega também mais rápido no ponto, né? Eu tô falando da goma xantana não como se fosse uma desvantagem, mas é uma característica, né? Do creme de leite. Agora, esse daqui que quase foi pro chão. Ele é sem nada. Ele é sem nada, ó. Ele é o brigadeiro mais do jeito tradicionalzão. Pra você enrolar, né? Você pode fazer com manteiga, só o brigadeiro. Como tem menos gordura, né? Eu imagino, me corrija se eu tiver errado, que o caramelo chega no ponto mais rápido. Então, o caramelo é que dá a consistência no leite condensado com o chocolate pra chegar. Sem creme de leite, ele fica bem mais consistente. E às vezes é interessante pra quem quiser fazer pra enrolar e tudo mais. É, uma coisa que eu costumo fazer é colocar um pouco de manteiga também, ó. Ele fica com uma textura bacana. Exato. E aí, a dica pra você enrolar é passar um pouquinho de gordura na mão, que pode ser a própria manteiga, né? Ali você fez com creme de leite fresco. Ó, ele fica mais consistente. Esse daqui serviria como uma calda. Uma calda, né? Exato. Por conta da diferença de gordura também. Porque, por exemplo, esse daqui, pra chegar nesse mesmo resultado, eu precisaria de mais tempo. A gente fez com o mesmo tempo, todos. Aí, você perguntar assim, Edu, qual que é a característica melhor de cada um deles? Eu vou falar, depende do que você vai fazer, né? Se for usar como calda, esse brigadeiro com creme de leite fresco, na minha opinião, é muito bom. Com sorvete ou bolo, fica incrível. Esses dois, tanto de caixinha, quanto com creme de leite de latinha, você pode rechear bolo, que ele tem uma consistência bacana, ou fazer o próprio brigadeiro de colher. E pra enrolar, eu, particularmente, prefiro fazer sem nada. Exato. E pra quem for vender o de enrolar, às vezes eu gosto de colocar uma barrinha de chocolate meio amargo, porque ele dá uma cremosidade a mais e também fica fácil de enrolar. Mas pra quem for vender, é interessante pesquisar a proporção de glucose, porque ele cristaliza o açúcar muito rápido. Então, você dá uma longevidade pro seu brigadeiro, pra quem for vender. E pra quem não sabe, a glucose, que também muitas vezes é usada pra sorvete, a glucose de...